Deus me proteja da sua inveja Deus me defenda da sua macumba Deus me salve da sua praga Deus me ajude da sua raiva Deus me imunize do seu veneno Deus me poupe do seu fim Deus me proteja da sua inveja Deus me defenda da sua macumba Deus me salve da sua praga É doce! Todo chocolate Ai que desse agora Esse é o mais trabalhante É doce! É doce! É doce!